Olá alunos da Safety Idiomas, vocês aí que já estão no terceiro mês e por causa do coronavírus todo mundo de moro em casa, mas eu estou aqui na escola gravando material para que vocês não percam conteúdo. Muita paciência, muito mais dedicação do que nunca galera, porque vai terminar, seja um mês, dois meses, três meses, mas vai terminar, enquanto isso faça do seu tempo produtivo, não caia nessa armadilha de parar e ficar procrastinando não. Muito bem, o que eu quero que vocês entendam? Eu quero que vocês entendam would, could e should, tá? Eu vou falar um de cada vez para que você entenda. O nosso amigo would, ele quer dizer que o verbo que vem depois dele será transformado, ele vai passar para um futuro chamado futuro do pretérito, ou seja, o will, que é o nosso futuro com will, ele tem a mesma função, só que ele joga para o futuro. Eu viajarei, eu estudarei. O would, ele transforma o verbo do seguinte jeito, em vez de ser eu viajarei, eu viajaria. Eu estudarei, eu estudaria. Ok? Ele, eu vou fazer uma comparação deles três, né, individualmente com will, para você ver que é a mesma formação, só troca a palavra will e bota a palavra would, porque ele tem uma função diferente. Muito bem, então a função do would é jogar o verbo para o futuro do pretérito e eu já falo logo, o would é o hino nacional das situações de voo, porque a situação de voo vai, ele vai presentear você com uma situação de voo e vai perguntar assim, o que que você faria? Esse tempo verbal, né, faria, aí você vai dizer, eu ajudaria, escutaria, reportaria, ofereceria, sei lá, moveria, perguntaria, ok? Informaria, são verbos que você vai usar nas situações de voo. E eu tenho um kit para isso, eu tenho o kit resposta pronto para vocês, mas primeiro vamos entender como é que funciona o would. Então, já vimos que a função dele, né, é dar esse sufixo uria, jogar para o futuro do pretérito. É como se fosse um segundo futuro, né, seria o que a gente chama de condicional, ele está condicionado a algo. Eu estudaria se eu tivesse com o meu livro na mão. Eu estudaria se não tivesse faltado luz. Eu estudaria, mas eu estou ocupado. Eu estudaria, mas eu vou fazer compras. No vídeo anterior eu falei que ele tem várias saídas e isso é a beleza do would. Você sai para todos os tempos verbais que você quer. Então, vamos concordar que o formato dele é igual ao formato do will. Enquanto o futuro com will usa o formato sujeito, will e verbo, o would usa o formato sujeito, would verbo. Ou seja, I would study, por exemplo. Eu estudaria. Na negativa, a única coisa que muda é a presença do not logo depois do would. Então, eu tenho o sujeito, I, eu tenho essa condicional would, aí eu tenho o not, que aí abreviado fica wouldn't, e depois eu tenho o verbo. I wouldn't study, então ficaria, eu não estudaria, né, até falei, ficaria. Então, a palavra vai ser eu estudaria, a frase vai ser eu estudaria. Muito bem. Então, eu estudaria, eu não estudaria. Vocês já aprenderam, né, lá no to be, a negativa do to be é isn't. A negativa do passado do to be é wasn't. As negativas do simple present, don't e doesn't. As negativas do futuro, ficou do futuro, will, will not, que vai virar want, né. O que mais? A do simple past, do passado simples, é o didn't. A negação do futuro com will, é want. Então, agora, assim que você aprendeu, isn't, wasn't, don't, doesn't, didn't, want. Agora, tem wouldn't, que é a negativa da condicional would. Na interrogação, assim como aconteceu no verbo to be, am I, assim como aconteceu no presente contínuo, am I, verbo com ing, a mesma coisa acontece aqui, a mesma coisa que aconteceu com o futuro com will, will, I, verbo, vai acontecer aqui com would. Would I, verbo. Would I, study. Ou seja, eu estudaria, tá, como eu falei anteriormente na aula anterior, né, que você, aqui no Brasil, você só muda a entonação, né, a gente faz as frases no afirmativo e bota uma entonação de pergunta. Já no inglês, você tem que saber que você vai ter que trocar a ordem do sujeito com verbo, e eu venho falando isso desde o dia 1, né, desde as primeiras aulas que há essa troca, e essa troca, como você viu, aconteceu no to be, o sujeito com verbo trocou também, quando foi passado do to be, quando chegou no gerúndios, também trocou sujeito com o verbo to be, trocaram de lugar, no futuro com o going to também. Quando chegou no simple present, né, já não trocou com o verbo principal, trocou com o verbo auxiliar, I do, virou do I, he does, virou does he. Chegou no will, também trocou com o verbo, ficou will I, em vez de I will, verbo. Então, no would a mesma coisa acontece, vai ficar would I e o verbo. E essas são as perguntas de sim ou não, né, elas estão começando com esse condicional aqui, então continua sendo palavra que vai dar ou sim ou não. Ok, e logo depois aqui, eu tenho WH questions. WH questions são as perguntas que sempre vão dar sim, né, na sua grande maioria das vezes. E o formato delas é igualzinho o formato da interrogativa. Só tem um acréscimo, que é a presença do WH iniciando a pergunta. What would I study? O que que eu estudaria? E aí a resposta dessa pergunta vai para a afirmativa. I would study aviation. Alguma coisa assim. Se você perceber, na segunda coluna, o could, ele vai ter a mesma fórmula, né, sujeito, só que em vez de would, agora vai entrar o could. Ou seja, lá no futuro com o will, era sujeito, will, verbo. No would, sujeito, would, verbo. No could, sujeito, could, verbo. E a função dele é o que? É ele ser o que que poderia acontecer. Ou seja, múltiplas possibilidades, sendo que o meio a gente vai deixar para duas possibilidades. E ele também é o passado do can, algo que você não pôde fazer. Você ou qualquer um dos outros sujeitos, né, não tem só você nos sujeitos. Lembra que são sete. Então, o que que nós temos aqui? Nós temos o mesmo formato, mas a ideia, né, a intenção dele, né, o uso dele, a aplicação dele é diferente. I could study. Eu poderia estudar. E ele também, né, eu poderia estudar inglês. Porém, eu estou ocupado, eu vou estudar outra coisa, estou estudando outra coisa, estudei outra coisa. E também ele sai ali pela tangente para todos os tempos verbais. E foi o que eu falei. Agora vocês vão ficar fominha de criar frase, né. Porque agora, além dos tempos verbais, nós estamos fechando mais uma camada aí do nosso canvas, né, das nossas tabelas. E, ou seja, vocês estão com superpoderes, tá. Usem e abusem disso. Aqui na negativa, o que que acontece? Só vai acrescentar o not após o uso do could. I could not verbo. E, claro, a gente tem que abreviar esse could not para couldn't. Do mesmo jeito que você aprendeu, isn't, aren't. Depois você aprendeu, don't, doesn't, né, das negativas. O didn't, o want, o wouldn't. E agora, couldn't. Repare que as três pronúncias aqui, né, desses que a gente está estudando hoje, são bem parecidas. Wouldn't, couldn't, shouldn't. Verbo iria, poderia e deveria. Tudo rimando, tudo fácil para você lembrar quando você for estudar. E na interrogação, o que que acontece? O que que sempre acontece na interrogação? Vocês já estão, né, sabendo disso há muito tempo. Na interrogação, como aconteceu com todos os tempos verbais até agora, eu troco a ordem do sujeito com o verbo. Só isso. E eu vou trocar a ordem do sujeito com o verbo nas perguntas de WH. Porém, o WH é que vai começar a pergunta. Então, na interrogativa, eu tenho o resultado COULD, I, verbo. COULD I STUDY? Eu poderia estudar? E no WH, what could I... Opa, tem um erro de digitação aqui só para variar. Me desculpa. Tem um I aqui a mais. Elimine esse I aqui. Então, é I, é what could I study? O que que eu poderia estudar? Bem, na terceira coluna, SHOULD, você então já descobriu, né, tenho certeza que você já consegue antecipar o que vai acontecer. Na afirmativa, eu vou ter o I, SHOULD, verbo. I SHOULD STUDY, né, todos nós deveríamos estudar sempre. Na negativa, I SHOULD NOT, que vai ser abreviado para I SHOULDN'T, verbo. E, na interrogativa, eu vou ter SHOULD I, verbo. Igualzinho os demais, gente. Não adianta nem repetir porque você já consegue repetir por conta própria. E isso é uma das grandes coisas que eu gosto desse curso, que você aprenda o que está fazendo. Fiquei abismado quando o aluno me falou ontem que essas aulas eram bem diferentes do que ele já viu, porque toda vez que ele pegava a aula, as pessoas davam uma pergunta, uma resposta e falavam, é isso, não sei. Meio esquisito esse método aí, ou a falta dele. Bem, isso aí é a sua tabuada. Vou mandar exercícios sobre isso. Sexta-feira tem prova também. E vamos fazer um exercício hoje que já é visando a sua descrição, não só de imagem, mas também vamos falar sobre a descrição de áudio. porque esses três condicionais aí vão ser super úteis para você criar descrições, tá bom? E eles são um prato cheio de respostas para você usar. Vamos para a prática, galera. Vamos para a prática. O que é que nós temos agora aqui nessa segunda página? Nós temos uma imagem de situação de voo. E aí eu coloquei o would, que você já sabe, que é o pretérito do futuro, o futuro do pretérito. Tem o could, tem o should e ali os complementos. Você vai ver que o complemento poderá ser usado por todos eles também. Ou seja, além de eles, como é que se diz, saírem pela tangente, né? Sair dessa condicional para uma outra frase com outro tempo verbal, você também ainda vai poder usar o mesmo complemento para criar três frases diferentes e usar o mesmo complemento. Isso vai ser super útil para treinar. Muito útil mesmo. Então nós temos ali no would, né? Eu olhei para a situação. E o would é sempre para as coisas, né? Que eu faria caso eu estivesse na foto. É uma boa ideia na descrição a gente se jogar na imagem para mostrar o nosso conhecimento técnico. Não pega nada não. Então, a primeira coisa que me veio ali na cabeça foi I would do the same. Eu faria o mesmo. Só de olhar de novo, né? Eu estou vendo que o cliente está feliz, satisfeito, me dá vontade de falar I would be happy with her service. Mas, eu não vou traduzir. Eu vou esperar você me jogar lá no grupo do WhatsApp, se você entendeu essa frase I would be happy with her service. Tá bom? Vamos ver se você já mata essa charada e digita lá a frase de número 1 aqui que eu acabei de ditar para você. Depois, eu criei a frase ali Que ele estaria perdido sem a ajuda dela. He would be lost without her help. Bem, nem tanto, né? Ele tem o bordo em peça, ele sabe contar, ele sabe ver números. Mas, só para a gente continuar esse processo aí de criatividade eu resolvi colocar essa frase aí também. Já no could, que são as coisas que poderiam acontecer As coisas que poderiam acontecer O que que poderia acontecer aí? Na primeira frase eu coloquei He could be unhappy if she wasn't there Ele poderia estar infeliz se ela não estivesse ali. Tá bom? E fique bem à vontade para criar suas frases. Ainda criamos uma segunda ali em sala de aula She could ask if he needs anything else Ela poderia perguntar se ele precisa de algo mais Pelo que eu entendi, vocês entenderam Porque a última aula que eu dei no Skype Antes da gente entrar nessa quarentena Eu lembro que eu até falei parabéns Eu vi a galera realmente usando eles com bastante eficácia. Infelizmente, a galera que faltou Vai ter a chance agora. Não pegou na hora, mas não quer dizer que acabou o jogo. Só pegar os vídeos e estudar Os links estão no grupo Já no should, o que que aconteceu? Eu parti ali pra She should help him And the other passengers Ela deveria ajudá-lo E os outros passageiros também And the other passengers too Então, ela deveria ajudar a ele Ajudá-lo E os outros passageiros Na frase de baixo He should fasten His seatbelt Ele deveria afivelar o cinto dele E aí vem um complemento, né? Primeiro ali tem I like to help my clients Depois eu tenho I always am alert I did that for my passengers I helped passengers to be happy or comfortable Vamos deixar aqui por enquanto Então, vamos lá O primeiro complemento aí é I like to help my clients Vamos voltar lá pro would Primeira coluna I would do the same Eu faria o mesmo E aí o complemento I like to help my clients Eu faria o mesmo Eu gosto de ajudar meus clientes Beleza Então, vamos ver se esse complemento serve pra segunda coluna He could be unhappy He could be unhappy If she wasn't there Ele poderia estar infeliz Se ela não estivesse lá Eu gosto de ajudar meus clientes Então, fez sentido também Terceira coluna Ela deveria ajudá-lo e aos demais passageiros Ela deveria ajudá-lo e aos demais passageiros I like to help my clients Eu gosto de ajudar meus clientes Então, viu que o mesmo complemento serve O mesmo complemento serve pra três colunas Não precisa criar três diferentes complementos Claro que seria maravilhoso Mas o que eu estou te dizendo é Que pra facilitar Pra simplificar Pra treinar Tá? Pra treinar A gente faz dessa maneira Tá bom? Ok Então, as demais frases Também saem ali Por aquelas complementos E eu não testei Mas vou testar agora Se serve pra outras Pras linhas de baixo também Vamos lá Vamos voltar pra primeira coluna Pro would E botar ali He would be lost without her help Ele estaria perdido Sem a ajuda dela Eu ainda uso o primeiro também I like to help my clients O primeiro complemento, né? Então, ele estaria perdido Sem a ajuda dela Olha, eu também gosto De ajudar meus clientes Dessa maneira Dá pra melhorar mais Essa frase aí Ou então Ele estaria perdido Sem a ajuda dela Eu estou sempre alerta Em relação aos meus passageiros Então Você está vendo Que o complemento Serve pra qualquer um Desses situações Que estão nas três primeiras colunas Tá bom? O que que nós temos aí? Nós temos Várias Várias frases ali De would Should Could Que você pode Criar uma só Saída pra elas Tá bom? E com isso Você cria Múltiplas possibilidades Sem se preocupar tanto Com o complemento Né? O seu complemento Vai servir pros três Muito bem Vamos então Agora ver o que que nós temos Aqui na próxima imagem Próxima imagem Nós temos outra situação aí Né? Uma situação de emergência Tudo indica que o passageiro Tá passando mal Então Na hora que eu olho pra imagem Eu tenho que me perguntar O que que aconteceria O que que ele faria O que que ela faria O que que eu faria O que que aconteceria Né? O que que o piloto faria O que que o médico faria O que que os passageiros fariam E criar essas frases em inglês Né? She would help She would offer help to him Óbvio Ela ofereceria ajuda pra ele Na linha de baixo He would feel better If he stay calm Isso aqui já foi alunos Que produziram isso aqui Tá gente? Muito legal a participação Dos alunos Na aula He would feel better Né? Ele se sentiria melhor I would help the fly attendant Que é a terceira frase aqui Genial do aluno I would help the fly attendant In a better way In a better possible way Né? In a better way possible Eu ajudaria a comissária Frase de aluno Muito legal E o que que poderia acontecer aí Né gente? Você olha pra frase E você já vê na sua mente O que que poderia Né? Por exemplo Ela poderia chamar o médico Ela poderia Ver se perguntar Se ele usa medicamento Perguntar Poderia perguntar Se ele É Como é que se diz? Se ele quer que chame o médico Tem um passageiro ali do lodo Né? Eu Você poderia perguntar Se Se ele poderia voltar Pro assento dele Né? A não ser que ele seja um médico Né? É O que que os alunos Colocaram aqui no could? She could ask What he needs At the moment Ela poderia perguntar O que que ele precisa No momento No bloco de baixo She could ask What he is feeling Ela poderia perguntar O que que ele está sentindo Terceira coluna He could be With a nervous breakdown Olha Ele poderia estar Com uma crise de nervos Um ataque de nervos Muito bem Muito bem Terceira coluna O que que deveria Né? Ela deveria chamar o médico Ele deveria ficar calmo Vamos ver o que os alunos Colocaram aqui Terceira coluna He should feel calm Ele deveria se sentir calmo Né? Ou permanecer De repente no lugar do feel Pode ser remain Pode ser stay Pode ser keep calm Segundo bloco She should call a doctor Exatamente Ela deveria chamar o médico Se já não é aquele passageiro ali She should ask The passenger wearing blue To sit down Ela deveria Perguntar o passageiro Vestindo azul Para se sentar Muito legal também Boa saída E os complementos, hein? Primeiro complemento The satisfaction of our clients Is very important for us A satisfação do nosso cliente É muito importante para nós Ela é atenta Ela é alerta a problemas She is attentive to problems Alert to problems Everybody needs to feel well So we will have a great trip Todos precisam se sentir bem Para que então nós teremos Uma boa viagem Muito bom Então já dá para você perceber Que existem múltiplas funções, né? E que aqueles verbos Que você já vem carregando com você Que estão lá nas últimas páginas Do livro da Safety Tem muita importância nessa hora É hora de aplicar os verbos, né? O que faria O que poderia E o que deveria É muito legal Essa parte dos estudos Eu já falei Vocês vão ficar com muito mais forças Para que vocês possam Terminar com essa Como é que se diz? Com essa falta de inglês, né? Vocês vão ter muito mais recursos agora Que vão fazer você Aprender E querer aprender mais Porque é isso que essa matéria aí faz São duas matérias iguais Que eu expliquei ao mesmo tempo E porque vocês já estão vindo Num fluxo aí de dois meses Vocês já estão conseguindo Fazer isso com mais facilidade Bem Aqui É a mesma imagem, né? De novo Pedir para os alunos Me darem alguns exemplos Talvez isso aqui tenha sido A outra turma E aqui Eu tenho Muito bem Aquela primeira imagem aqui Eu vou criar algumas frases E você vai transcrever elas Para um pedaço de papel Para ver se você acertou A descrição Desta imagem aí É como se você estivesse Escutando o áudio E aí O entrevistador Fosse te pedir Para escrever o áudio Claro que eles vão te dar Só o áudio Sem a imagem E nós vamos testar isso também Muito bem Então Vamos lá Good morning Ladies and gentlemen My name is Pedro And this is My picture description In this picture I can see A flight attendant And She is helping A client This client Would be Lost Without Her help If I was A flight attendant I would Do The same I would Help The gentleman To find His seat She Could Offer him Some water And She Could Ask him If he needs Anything Else The passenger Should be Very happy With Her services And After He sits He should Fasten His seat belt After That The flight Attendance Will Start The safety Procedures And The flight Will Take off Thank you For this opportunity This is my picture Presentation Very good Very good Very good This is the first audio That you should listen to You should listen to You should listen to We are here Here on YouTube You can pause And As soon as possible Joke Lá no grupo Esse é o exercício Só para comprovar Que você está assistindo O vídeo E fazendo TV Alright Não vale contar Para os seus amiguinhos Não Vamos voltar Para a parte Aqui dessa outra imagem Eu vou só Tentar colocar A imagem Sem muitas dicas E vamos ao áudio Então Se prepara aí Papel e caneta Na mão Good evening My name is Pedro And this is My picture Description This gentleman Is feeling bad Looks like He is having A heart attack Or a nervous breakdown The flight attendant Is helping The passenger There is Another passenger Next to her If I was The flight attendant I would help The gentleman As soon As possible I would Ask For some help So She should Report The situation To the chief Person And The chief Person Should Report The situation To the captain The captain Could Ask The flight attendant To make A speech Looking For A doctor If I was The flight attendant I would say Ladies and gentlemen This is Your Flight attendant Speaking If You are A doctor Please Call One Of Our Flight Attendants Please After that The captain Should Ask The Tower Control To Land In the Near Airport In the Nearest Airport And If There is A doctor On board The doctor Should help The passenger Maybe The gentleman Next to The flight attendant Is a doctor And He should Help Him Thank you Very much This was A nice Opportunity And This was My Picture Description Thank you So Much Alright Students Please I will wait For your Report Ok All you Have to Do Is Listen To This Audio Transcribe Transcript No Transcribe Write Down Everything In a Piece I will Be Waiting For You And Also I Will Produce 4 Exercises To Keep You Busy Ok Thank You For Your Patience Thank You For Studying At Home In Such Difficult Situation I Know This Coronavirus Crisis Will Be Finished Soon But Until That Good Luck To Everybody I See You In The Next Video Thank You So Much Guys